A gente fica na expectativa que jogo após jogo o Cruzeiro vai ganhar, vai voltar a conquistar os três pontos. A gente vive dizendo, ah, mas se não ganhar do confiança, vai ganhar de quem? Se não ganhar do Brasil de Pelotas, vai ganhar de quem? Mano, tá passando da hora da nossa ficha cair e ter certeza que o time do Cruzeiro tá muito pior do que todos esses. Hoje, no atual momento, com esse treinador, com essas lombeiras em campo, Vi de Henrique, Vi de Léo, o Cruzeiro é sério candidato a cair pra Série C. Ninguém duvida que o elenco do Cruzeiro é muito melhor no papel do que todos os outros da Série B, só que, cara, na prática isso é muito diferente. Jogadores como o Léo, que tem uma experiência grande no futebol, é totalmente adaptado ao Cruzeiro, mas que nesse momento de dificuldade a bola tá queimando no pé. Não que ele tenha cometido algum erro crucial na partida de hoje, mas a bola chega no pé do Léo e ele simplesmente rifa pra onde o nariz tá apontando. Ele não consegue colocar a bola no chão e entregar pra um volante, pra aí sim o Cruzeiro dar início ao seu jogo. O Henrique, mesma coisa no primeiro tempo, só que eu vi, ele errou três passos em seguida, errou duas viradas de jogo. Então, por que manter os caras experientes desse no time, se eles é que tem que passar tranquilidade pros jovens, e eles estão piores do que esses jogadores jovens que deveriam receber instrução desses mais experientes. Então, assim, horroroso, tudo muito ruim, a gente ainda viu o Enerson tentando mexer na lateral esquerda, mas ainda não foi o suficiente. O time do Cruzeiro completamente perdido dentro de campo. No primeiro tempo a gente ainda teve algumas oportunidades ali, a defesa do Brasil de Pelotas, uma mãe, só que o Cruzeiro não consegue furar uma defesa tão ruim dessa. Tivemos três chances claras de gol ali no primeiro tempo, uma com o Arthur Kaique, outra com o Ayrton e outra com o Marcelo Moreno de cabeça, fundamento que ele é especialista, só que em nenhuma dessas três claras chances de gol, a gente teve a competência pra colocar a bola pra dentro. E o futebol pune, mano, a bola pune, quem não faz toma, e assim foi no segundo tempo, a gente acabou tomando um gol ali, depois de uma dividida que eu não entendia muito bem, eu nem vi o replay do lance, mas o Henrique simplesmente dividiu com o cara e ficou rolando de dor no chão, e eles deram um prosseguimento à jogada, abriu à direita e no cruzamento, o cara fez lá dentro da área indefensável pro Fábio. Mas assim, não tem nem justificativa, não tenho o que comentar, tá tudo muito ruim, eu espero que nesse momento que eu esteja gravando o vídeo aqui com o Anderson Moreira já nem seja mais treinador do Cruzeiro, porque não dá. Acho que qualquer chance que ele merecia ter, sinceramente, se esgotou nessa partida, Cruzeiro mais uma vez não apresentou nada de novo, apesar de ter tido algum domínio no primeiro tempo ali, ter criado essas oportunidades de gol. No segundo tempo, o Cruzeiro simplesmente inexistiu em campo. Brasil de pelotas, gente, conseguiu colocar o Cruzeiro na roda no segundo tempo. Matheus Pereira, que é o cara mais recente a jogar nesse elenco do Cruzeiro, e mostrando ter mais personalidade que jogadores experientes, como Henrique, como Léo. Então assim, é totalmente frustrante se sentar pra ver um jogo do Cruzeiro e ver esse futebol pobre apresentado dentro de campo, o time não sabe o que fazer com a bola, mas isso já não é novidade mais pra ninguém. Desde o início do campeonato, a gente vem pontuando isso aqui, mesmo quando vencia, tava muito ruim. E os pontos positivos que o Cruzeiro tinha lá no início do campeonato simplesmente sumiram, que eram aquelas jogadas ali de bola aérea, o poder de reação, coisa que não vem acontecendo mais, simplesmente sumiu do time do Cruzeiro. Então o que tava ruim não melhorou, e o que tava bom piorou drasticamente. Tudo isso vem resultando nesses resultados horrorosos pro time. Se eu não tô enganado, agora a gente tá ocupando a 16ª posição da Série B. Cara, vocês têm noção do que é isso? O time que até o início do ano passado era o maior vencedor da década aqui no Brasil, hoje tá ali na porteira pro rebaixamento da Série C. E a gente fica pensando que isso é impossível, né? Não, mano, isso é muito possível. Porque eu volto a dizer, a gente tem sim no papel um elenco melhor do que os demais na Série B, só que no ano passado o nosso elenco era melhor do que 70% também, e nós acabamos caindo pra Série B. Então por que que da Série B não seria capaz de cair pra Série C? É difícil pensar, é difícil imaginar, é quase impossível, teoricamente sim, mas acontece, jogando esse futebol porco que o time que tá jogando dentro de campo cai, mas cai gostoso. Então é isso, mais uma partida frustrante aí, sem comentários, sem muito a acrescentar, essa tristeza que a gente vem vendo dentro de campo aí, sinceramente, nos frustra muito, nos brocha muito, não dá nem vontade mais de ver o jogo do Cruzeiro, só que nós somos otários, né? A gente gosta do time, a gente ama o time, então jogo após jogo a gente tá lá assistindo, e vamos torcer pra que pelo menos haja mudanças, que não caia apenas o Enderson, que caia também esses jogadores inúteis que vieram pra cá, que caia João Lucas, que caia Robson, que caia Giovani, que saia Henrique, que saia Léo, tá passando da hora do Cruzeiro, dá chance a nomes novos ali, pra ver se esses sim vão dar raça dentro de campo e representar a camisa do Cruzeiro. Então é isso, sem muito mais o que acrescentar, eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí